E a outra coisa muito comum que as pessoas cometem, que eu tô falando que as pessoas fazem, é quando você não consegue resolver um exercício, você olha a resolução e você fala assim Ah, agora entendi. E você não faz mais nada. Clássico erro. Aí a questão vai cair de novo e você não sabe resolver. Pode falar uma parada? Para alguns pessoas que estão assistindo aqui já fizeram várias questões do Enem. As questões que você errou do Enem, provavelmente se eu colocar ela de novo, você vai errar 30, 40% dessas questões. É como se você tivesse feito 100 questões do Enem, você errou 30. Às 30 você leu a resolução. Se eu pegar essas 30 questões e colocar para você fazer agora, nesse exato momento, você vai errar umas 12. Por que você não acerta as 30? Porque muitas vezes você só olhou a resolução e falou Ah, agora entendi e na verdade você não entendeu. É isso. E eu tô mostrando como resolver os exercícios do Enem para fixar mais em você para na hora que você chegar na hora da prova, você não ter dificuldade e no próprio processo de aprendizado seu. Beleza?